New Day boa noite bem um dia para nossa galera como você está para o projeto Bambuco boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite A mim se canta sim, homem. Ela sabe, ela sabe, ela sabe. Obrigado. Ela sabe, ela sabe, ela sabe, ela sabe. 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 Ela sabe, ela sabe, ela sabe. 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 E ela sabe, ela sabe, ela sabe. Ela sabe. A gente tem que abrir a ventana e abrir a sua casa e abrir a sua casa e abrir a sua casa. E a gente tem que ser muito pequena. Como a First Lady, a gente tem que ser 6 ou 8 anos. A gente tem que ser um sacrifício para o país. A gente tem que ser um sacrifício para o país, para o arte, para as comunidades. A gente tem que ser um sacrifício para o país. A gente tem que sentir falta. A gente tem que sentir falta. A gente tem que sentir falta. Mas a gente tem que sentir falta. Mas é momento. A gente tem que abraçar o momento. Que depois de 8 anos, a gente tem que ir para a sua casa. A gente tem que ir para o bairro. A gente relaxa. A gente não faz nada. A gente tem que ter 8 anos a partir de um rush. Para a gente na hora de agir. Porque a gente tem que ir a ter uma convenção para a gente. A gente tem que ter uma convenção para qualquer pessoa. A gente tem que fazer uma convenção para as comunidades. A gente tem que ir para cometer suas casas. A gente tem que ir ao mesmo tempo. Como a gente está fazendo uma convenção para que eu vejo. Não, sim, durante 8 anos. A coisa mais importante é a inspiração. Não para a América, só para o mundo. Há role models para diferentes lugares. Ou para diferentes rendas. Isso é uma coisa mais bonita para o mundo. Você é inspirável também. Sim, mas a gente vê que nossos role models não têm como morrer, como Martin Luther King. Mas o mundo moderno é uma pessoa com sabedoria, com carisma e eloquência. É universal. Sim. Não tem nada de arrogança. Ela é livre com a graça. Isso é incrível. É legal, porque se não for a gente, é bairro, ela é uma mãe. Não é uma mãe suposta, a mãe. Não é uma mãe suposta, a mãe. É uma satisfação imensa, mas, para nós também, é um orgulho. Ou algo que atreve o próprio homem para chegar na mãe ou de uma mãe de Obama. Sim. Para o homem de Corçó. Uma coisa de Corçó. Porque, não se preocupa em volta, intercorçó. Turna chip em, de forma como... A gente manda uma e-mail, a gente tem conexões também. Ela camina e chega para o Pueblo de Corçó, a Embry. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, a gente guarda um portátil de uma e-mail. Agora, uma e-mail que ele manda um portátil com um barril. Mande-lhe acorda, põe de leite. Agora, a gente não está presidente. Mas, no momento em que chega a Sinaléu, nos envite bem aqui. Com essa e-mail vai passar. Nós somos humanos do universo. Nós somos humanos do universo. Nós somos humanos do universo. Take care. Nada não é impossível. Nada, nada. Nada não é impossível. Nada não é impossível. Nada não é impossível. Sério. Então, essa e-mail é algo também que Giovanni avisa durante a entrevista. Nada não é impossível. Então, é possível. Sim. É possível. Sim. Eu espero que você tenha gostado. Porque, obrigado pela update. Obrigada por ter uma pergunta e suporte. Minutasih� de fizé. Mas, não estamos indo para rádio ou die. Sim. Sim. Bom dia e o clive. É evidente. É claro que a gente vai para a nossa pausa comercial. E agora nos regressar Nos tem um invitado mais Pai, bom dia, bom dia Nos tem que compartilhar com o bom Por de Terra Café Nossa, nossa, um grande update E bari, dun Nui, nossa, nossa, nossa New Day